Porque a nossa luta também está dentro do Congresso Nacional A liderança indígena, os caciques, a todos Se organizar mais, cadê as faixas? E de verdade esperamos que o governo colabore com nós, que se cierre aqui para apresentar realmente a os povos indígenas Porque aqui não vinimos a pelear por nada, estamos uma semana, três dias viajando para chegar aqui E o que queremos é igualdade de direitos para todos os povos indígenas em todo o Brasil Desprotegidos, amenazados, estamos pedindo mais segurança Para o nosso povo Amor 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 Amor